Então mais uma questão para vocês do Enem aí para a ciência da natureza, beleza? Vai falar aqui rapidamente da fosfatidilserina, que é um fosfolipídio aniônico, né? Cuja interação com cálcio livre regula o processo de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. E a figura da estrutura da fosfatidilserina, legal? Com base nas informações desse texto, a natureza da interação da fosfatidilserina com cálcio livre é do tipo... Gente, ele está perguntando que ligação é. Você vê? Ele dá um texto, dá uma estrutura grande, mas pergunta a ligação. Bastava lembrar o quê? Porque nesse fosfolipídio só tem ametal, só tem ametal, só tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Ametal com cálcio. Cálcio é o quê? Cálcio é metal. Que tipo de interação vai dar, gente? Interação iônica, ligação iônica, né? Você vê, ele cita um texto, fala de pesquisa, mas o que ele está perguntando lá por trás é o quê? Ligação iônica. Ok, gente? Tá? Ele está perguntando que tipo de ligação é. Lembrando que a iônica é metal com não metal, fica fácil para você responder que no cálcio você tem ligação iônica com os grupos aniônicos, fosfato e carboxila. Beleza? São compostos formados por ametais, vai formar a ligação iônica com o cálcio. Porque o cálcio de sua forma livre é um cátion divalente, um cátion bivalente, um cátion da família 2A. Ok? Portanto, letra C, resposta para essa questão. Beleza? É uma questão bacana que tem um contexto um pouco diferente, aí mais perguntas sobre ligações químicas. Letra C para essa questão. Então, quer adquirir o material? Vai lá no www.guienem.org.br para você ver como você adquire este material. Valeu? É isso aí, gente. Tchau, tchau.